Esse som é dedicado pra guerreiros e guerreiras que percorrem o caminho solitário Para todos os que mostram se tornarem mais fortes na luta contra os seus adversários Seja medo, fraqueza ou então qualquer barreira Encontre a força do orgulho, plenitão mais uma vez Trazendo para vocês a essência de perdida E a inspiração de uma vida Orgulho pelo sangue que corre nas minhas veias Orgulho por eu ser elite, ingrassa e guerreira Orgulho por vencer essas regras do meu passado E te saber seguir em frente mesmo sem ninguém do lado Orgulho, eu tenho isso, ninguém tira de mim Minha marra te incomoda, lamento, eu sou assim Menosprezo que sou prático, pois não se compara a mim Se você me perguntar se eu treino muito, eu te respondo sim Intenso treinamento, mas eu suporto a lei Por isso o aumento peso, eu pago o preço De onde eu vim, eu sei, nunca me esqueço E de toda evolução que eu tive desde o começo Alguns falam que você mudou, outros falam que você parou Eles pensam que me importam, não sabem quem é que sou